Música Fala rapaziada, beleza? Ovo que vocês ainda é vindo a mais um vídeo E bom galera Nossa, a câmera quase caiu Mas acho que tá certo Deixa eu focar aqui E bom galera Hoje estamos aqui novamente para um vlog E bom galera O que eu quero falar hoje nesse vlog para vocês A gente vai meio que conversar E meio que Eu vou falar uma coisa muito especial para vocês galera O que vocês querem primeiro? Especial ou vamos conversar? Vamos conversar Vamos falar coisa especial primeiro né Bom galera, para quem não me acompanha no twitter Eu twittei ontem de madrugada Dia 6 do 11 Que o canal agora tem uma camiseta Oficial do canal galera Sim, o canal tá com uma camiseta oficial Sim, 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 sim O site vai estar aqui na descrição do vídeo né É uma nova parceria aqui do canal né E quem quiser comprar uma camiseta Deixar alguma sugestão de alguma estampa né Eu vou fazer com o Lani É um amigo meu Ele vai desenhar uma camiseta galera Tipo assim, que aqui no desenho Vai ser tipo eu dando um raid Tipo morrer no HG E a outra eu vou, tô pensando ainda Fazer, quem tiver alguma ideia De alguma estampa, não sei Deixem aí nos comentários que eu vou ler né Que agora tá ruim de comentar também né Deixa aí nos comentários que eu vou ler, beleza E eu queria avisar você galera Que tá com a camiseta do canal Tá muito da hora Algumas pessoas me falaram Que já compraram lá no Twitter né É... Algumas não Algumas falam que vão pedir para a mãe e tudo mais Então se você tem interesse De adquirir uma camiseta do canal né Na loja Camiseta School É a mesma parceira do Authentic Da Malena Do Umbu Do Terror É... Vamos ver se eu entendi É... Do Socks A mesma parceira deles Então se você quer É... Dá uma passada lá Confere lá Dá uma olhada Que a camiseta tá bem legal galera Eu gostei bastante A minha ainda não chegou Quando chegar Eu vou fazer um vídeo de Unbox dela Que eu acho que vai ficar bem da hora E... E é isso galera A camiseta tá muito da hora Muito da hora mesmo Eu queria agradecer a todo mundo da Camiseta School Gabriel O Gabriel foi super atencioso comigo O Gabriel não O cara da loja Ele foi super atencioso comigo Eu queria agradecer a ele E... E eu queria agradecer pela parceria também né Minha garganta tá dando hoje Puta que pariu E... E é isso aí galera Quem tiver interesse Passa lá Quem tipo comprar Não sei Me manda lá no Twitter Me manda no Facebook Me manda em qualquer lugar No Instagram Qualquer lugar Qualquer lugar No canal No site privado Que eu vou dar uma olhada Eu vou postar em algum lugar Passar no Twitter No Facebook Beleza? Então se você tem interesse Passa lá Que vai tá aqui na descrição O... O canal Beleza? Então é isso aí Outra coisa que eu queria falar galera É que agora o YouTube tá muito bugado Galera Sério Tá desanimando muito Tem hora que desanimo Mas eu não vou parar por causa de vocês Lógico que não Nunca... Nossa Nem imagina parar Nossa Sai de mim É... Que assim galera É... Agora tem que conectar com a sua conta Do Google+, né E isso tá fudendo muito Acho que quinta-feira Acho que sexta-feira Eu não vou postar por causa desse Google É... Na quinta-feira Eu postei um vídeo com o login, né Foi muito ruim galera O feedback Não sei o que aconteceu Eu acho que nem sei o da Box Não sei Então foi assim galera É... Pra você não perder nenhum vídeo Me segue no Twitter Que vai tá aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó O que vai tá aqui ó Aqui ó Me segue lá no Twitter Que lá eu posto todos os vídeos Converso com vocês Troco uma ideia Faço... Falo o segredo que eu tô jogando E tudo mais É... O que eu vou falar Galera E pra comentar agora no YouTube Você tem que conectar com a sua conta do Google+, E eu não gostei muito disso Mas eu coloquei só pra responder os comentários Então tipo assim Se você quer que eu responda o seu comentário Você tem que conectar com a sua conta do Google+, Não sei porquê Não faço ideia galera Porquê Não... Sério mesmo Não sei porquê O YouTube Sei lá O YouTube tá sendo YouTube né galera Tá foda Tá foda Mas não Não vou passar tipo Não para de postar vídeo Nunca Até o... Até te ver alguém vendo Eu vou postar vídeo E... Eu tô vendo o Twitter ali É... Outra coisa galera É que eu queria falar pra vocês É tipo assim Eu tô com uma ideia de postar dois vídeos por semana Duplo Às vezes por dia Por semana Às vezes por dia Eu postava um a uma hora E o outro às seis e meia da tarde É... Um vai ser de Minecraft Sério do Futuro HG Minigame Wolfão Adventure Várias séries aí E a outra ia ser de Code Ghosts BO2 Várias coisas Tem várias coisas pra poder gravar né É... Eu vou gravar... É... Não é... Se vocês quiserem Esse negócio de dois vídeos Deixem nos comentários também Que eu vou ver Se vocês caem esses negócios Esse negócio de dois vídeos Porque agora eu tô de férias galera Pra quem não sabe É... Eu já acabei o terceiro colegial Eu tenho 18 anos É... Eu já acabei o terceiro colegial Ano passado né E... E eu tava fazendo cursinho E eu já tinha... Já passei na faculdade né No vestibular E eu tenho a matrícula trancada Numa faculdade Que eu vou fazer engenharia da computação né Pra quem não sabe Eu fiz meio ano de engenharia da produção Fiz meio ano de cursinho Parei os dois Tô sem estudar Tipo Tô de férias agora E vou voltar a estudar Tipo No normal Ano que vem Tipo Quando começar as aulas né Começar a fazer a faculdade né Graças a Deus Vamos torcer pra que eu goste muito Acho que eu vou usar a prova de computação Computação é foda E... Eu tô com um tempo livre galera Eu tô indo dormir Tipo Tipo 4 horas da manhã 3 horas da manhã Acordando Tipo 11 horas Não tem nada pra fazer Não tem nada Só de final de semana Que eu saio Com meus amigos E tudo mais Mas É... Mas é isso Se quiserem dois vídeos por dia Deixem nos comentários Beleza Que eu vou dar uma olhada E se tiver bastante gente querendo né Então é assim Deixa um like Um favorito Se você quer dois vídeos por dia Beleza E... O negócio da live stream galera As live streams estão bem zoadas Galera Bem zoadas mesmo No youtube agora Eu vou dar um hit De fazer no tweet Tentar fazer os lives no tweet Todo dia Daí quando eu tiver Certeza Eu volto a falar um vídeo Beleza É... O que eu queria falar Galera É... Agora eu to deixando aqui na descrição O meu facebook pessoal O meu facebook do canal E o meu instagram Eu peço aqui pra você Que você Clica aqui ó Clica no... Ali embaixo Que vai ter o meu facebook O facebook do canal E o meu instagram E aí você segue lá Nesses negócios Que lá Lá eu posto coisas Eu posto os vídeos novos Eu posto umas fotos Você pode trocar ideia comigo lá Você pode fazer o que você quiser Ela pode fazer um... Não, isso não galera É... Eu acho que é só Não tem mais o que falar Eu acho Eu acho que não tem mais o que falar Mas é isso galera É... Ajuda Por favor Me ajuda Ajuda o Wolfo nesse vídeo Porque o youtube Tá muito bugado Tá desanimando muito A fazer vídeos Beleza Se inscreva no canal Por favor Se inscreva aqui embaixo Aqui embaixo Que o layout mudou Só dia 18 Ainda não mudou Ainda não mudou Só mudou dia 18 Beleza Então Se você ainda não inscrito Por favor Se inscreva aqui embaixo Me segue no Twitter E vai estar aqui na tela E na descrição do vídeo Me segue nas redes sociais No Facebook No Instagram E tudo mais E galera É... E quem comprar a camiseta Quem tiver interesse Não sei Pergunta aí no Twitter Manda pra mim no Twitter Deixa nos comentários Se você curtiu a camisa Se você está interessado Em comprar uma Se você vai comprar uma Se você vai pedir pra sua mãe Eu não sei E se você viu Se você viu esse vídeo Até agora Comenta Toca Comenta toca Mas é isso galera Bora chegar aos 4 mil likes Pra todo mundo ver Esses avisos aí A camisa do canal Tá muito da hora Eu conto com vocês galera O Fumão ficando por aqui Um beijo E fui Tchau